Ela não queria já Ela não queria já Ela não queria já Muito Mas nunca linda Ela é linda mesmo Olha só Nossa Você me deixa Doidão Vai dançar Olha Oh Holando É um chuchuzinho E ça Het Olê Nononononononononessed E o Díssus E o Tchê Tchê Nossa Você me deixa doidão Vai dançando Vai dançando Oh, yeah Oh, no Meu chuchuzinho E aí Oh, yeah No, 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 no Eu já amo Tchê Vai para aí, tchê 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 E chame pra passear A gente pôr no chão 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 Com meus bichos estranhos Com tal de gesto Até que tá bagunchoso Pois eu prefiro ir bem Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É o crediário Nas caras bairras Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É o crediário Na casa bairras Bairras Pai Jogia Jogia Tá gravando, pô. Aí tá gravando. Tá gravando. Música 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 Música